Aos 19 anos, me tornei pessoa com deficiência PCD. No começo foi muito difícil aceitar a nova realidade de vida pela qual eu passaria a viver. Ao tornar-me PCD, percebi que na prática não existe respeito ao direito das pessoas com deficiência. Principalmente no que se refere à inclusão na sociedade. Isso me impulsionou a me aprofundar mais sobre os direitos das pessoas com deficiência para lutar pelo respeito a esses direitos. Sei que o compromisso de um parlamentar é fazer valer o direito de todos os cidadãos. E é isso que me proponho a fazer como deputada estadual. Levando a bandeira da inclusão da pessoa com deficiência. Pois não existe nada sobre nós, PCDs, sem nós. Meu nome é Luísa Zulang, sou candidata a deputada estadual pelo Republicanos.